Antes de saber mamãe já te amava Agora sentindo seu coração batendo aqui Dentro de mim Passou um filme na cabeça E entre tantas cenas lembrei-te quando eu era criança Brincando de boneca e sem querer querendo Já me preparando Pro dia que fosse você nos meus braços Pro dia que fosse você nos meus braços Um presente formado pelas mãos de Deus Um fruto do amor entre seu pai e eu Chegou o dia, filha, nossa estrela Tão desejada, tão esperada, tão amada Eu peço a Deus todos os dias Muita sabedoria Pra sua criação E a gente tá muito feliz Com a sua chegada A gente já tinha momento Estamos ansiosos pra ver o seu rostinho Vem, Estela Vem, Estela Se um dia o mundo Tô contando dias pra te ver nascer Um presente formado pelas mãos de Deus Um fruto do amor entre seu pai e eu Tô de braços abertos pra te esperar Tá tudo preparado pra você chegar Um presente formado pelas mãos de Deus Um fruto do amor entre seu pai e eu A joia rara que papai do céu me deu Um anjo iluminado te protege ao lado de Deus Ah, você é um pedacinho meu Um arco-íris lindo que carrega um pedacinho meu Um anjo iluminado te protege ao lado de Deus Ui, meu amor Pra você guardei o amor que nunca soube dar O amor que te vivi sem me deixar Senti sem conseguir provar Sem entregar e repartir O papai pode fazer o meu filho O meu filho, o meu filho, o meu filho Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar O amor que vive em mim vem visitar Sou livre em color e solar Vem esquentar e permitir Vou botar a papel pra trabalhar Quem acolher o que ele tem E traz quem entender o que ele diz Mais no Jesus, de resto o jeito Pronto por pescar nos filhos O convite do silêncio exibir Em cada olhar Guardei sem ter porquê Nem por razão É uma coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter o jeito meu de me mostrar Achei, bem bem você Explicação nenhuma isso requer Se o coração bater forte que ardeu No fogo o hielo vai queimar Pra você guardei o amor que aprendi Vem dos meus pais o amor que tive e recebi E hoje posso estar livre e feliz Se eu cheiria na cor que o arco-íris Fisca ao levitar Vou nascer de novo Lápis, edifício, têver e ponte Desenhar no seu quadril Meus lábios, beijos, não sei o respeito Se mostrando a infância E a terço o berço do seu lar Guardei Achei sem ter porquê Nem por razão Ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter o jeito meu de me mostrar Achei, bem bem você Achei, bem bem você Explicação nenhuma isso requer Se o coração bater forte que ardeu No fogo o hielo vai queimar Pra você guardei o amor que nunca soube Dar o amor que tive e vi sem me deixar Sentir sem conseguir provar Sem entregar e repartir E acolher o que ele tem E traz sem entender O que ele diz No giz do gesto O jeito pronto Do piscar dos cílios Que o convite do silêncio exibe Em cada olhar Guardei Sem ter porquê Nem por razão Ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter um jeito meu de me mostrar Achei Vendo em você Explicação Nenhuma isso requer Se o coração Bater forte e arder No fogo o hielo vai queimar